Haas estende parceria com Ferrari, Ferrari rejeita Newey, Red Bull diz que está sim de acordo com o planejado para o Moto 2026 e a mesma Red Bull ignorou alguns avisos de Newey e por isso perdeu performance e vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando de excepcionais camisetas da Paddock BR, de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, tem moletons também, você pode entrar pelo link aí na descrição para adquirir, tem cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards, F1 Manager vai lançar em breve, semana que vem, então fique atento, compre pelo melhor preço lá na Instant Gaming, o link está aí na descrição, você também ajuda o canal. Bom, vamos começar o vídeo de hoje, lembrando que ontem tivemos dois vídeos, se você não viu, veja, ativa o sininho para você não perder os vídeos aqui do canal. A Haas estendeu a parceria técnica com a Ferrari até o final da temporada 2028, vão continuar utilizando, por exemplo, motor, caixa de câmbio, tudo aquilo que eles podem, né, da Ferrari, além também de utilizar as instalações de túnel de vento e simulador lá em Maranelo. A Haas tem um escritóriozinho lá em Maranelo para eles. Só que isso não significa que as conversas com a Toyota simplesmente acabaram, pelo contrário, as matérias estão falando a mesma coisa, a Haas continua conversando com a Toyota para uma possível parceria técnica no futuro, então essa renovação com a Ferrari, na verdade, é mais ali por segurança. E olha que curioso, é até 2028, não até, por exemplo, 2029 ou 2030, 2030 deve ter um novo regulamento. Por que que isso é curioso? Porque pode ser uma preparação de terreno para a própria Toyota, ok? Lembra que a Fórmula 1 falou que se a Andretti quisesse entrar, eles poderiam entrar em 2028 ou 2029 com o motor deles, certinho? Pois é, esse prazo aí de 2028 não me parece aleatório. Então você teria uma Haas com a Ferrari garantida até 2028 e aí de 2029 em diante pode ser que tenha a Toyota como parceiro de motores, a gente vai ter que esperar para ver. Mas o importante é que hoje foi feita essa extensão de contrato, o que não surpreende ninguém, a Haas depende, inclusive, desse tipo de contrato para sobreviver na Fórmula 1, porque ela não tem condições de se colocar em posição para estar fabricando tudo, construindo tudo, etc. Então é uma equipe pequena que precisa desse tipo de apoio. E curiosamente, as últimas atualizações da Haas têm sido melhores que as atualizações da Ferrari, né? A gente tem que dizer isso, claro, é uma piada, mas para a Ferrari acaba ficando feio. Falando agora de Ferrari, lembra que se tem um outro vídeo que aparentemente eles tinham desistido do Adrian Newey? Pois bem, estão saindo mais informações do porquê disso. De acordo com o que você confere aí na descrição, a Ferrari diminuiu esse interesse no Newey devido às exigências financeiras elevadas e o CEO da Ferrari está preocupado com o impacto que Newey poderia ter na operação da equipe. Ele receia que Newey poderia exercer bastante poder lá dentro. E aí eu te pergunto, é sério isso? É sério que o problema para a Ferrari é porque Newey teria muito poder? Não seria esse o motivo de você contratar o Adrian Newey? Não seria por isso que você contrataria o Adrian Newey? Para ele exercer poder, para ele exercer influência, para ele te dizer o que fazer com o carro? Eu não estou entendendo a Ferrari não. Então eu quero que você trate por enquanto como rumor, nós não temos confirmação efetivamente sobre isso, nenhum dos dois lados se pronunciou sobre isso e pode ser que o Newey apareça na Ferrari. Mas é um rumor que já tem um corpo muito mais forte, já está bem encaminhado, vamos assim dizer, por tudo que tem acontecido recentemente nessa história do Newey, então provavelmente é verdade mesmo. Se for, eu não consigo entender a lógica por trás da Ferrari. A Ferrari tem dinheiro para manter o Newey da vida e em tese você gostaria de ter o Newey para arrumar a casa, até porque a Ferrari vem cometendo erros bestas, não é de hoje, e vem tendo problemas com o desenvolvimento de carro, também não é de hoje. O ideal seria você mexer na estrutura da equipe, na dinâmica da equipe e contar com a Adrian Newey. Mas tudo bem, é a Ferrari, não vou me meter, né? Agora saindo do lado vermelho da força, indo para o lado azul. Realmente Marco afirmou que a Red Bull está bem posicionada à frente nas novas regras de 2026, quando a equipe passará a fabricar seus próprios motores com suporte da Ford, como bem sabemos, e apesar dessa decisão ousada e cara, que inclusive num primeiro momento foi preocupante para o Detriti Mateschitz na época, a parceria tem se mostrado promissora. De acordo com Marco, ele refutou as especulações de que a Red Bull esteja atrasada em relação a Ferrari e Mercedes, destacando que estão dentro do cronograma e planeja evitar um cenário dominante e similar ao da Mercedes em 2014, que foi muito por conta do motor, né? Nós bem sabemos. Então, a Red Bull, mais uma vez, não é a primeira vez que ela vem a público desmentir os humores, os humores sempre apontam a Mercedes como o melhor motor. Só que é curioso, né? O movimento de mercado está curioso, porque você tem muita gente saindo da Red Bull, centenas de funcionários saindo da Red Bull, né, mandando currículo para outras equipes. Em contrapartida, você tem gente saindo da Mercedes também, saindo da Ferrari. Então, o movimento de mercado, que é muito normal, ele não nos dá um quadro claro do que está acontecendo nos bastidores, porque em tese, você é um funcionário de uma equipe e você quer estar na melhor equipe, você quer trabalhar na equipe que vai disputar títulos, que pode ser campeã e tudo mais. Em tese, né? Então, o que faria um funcionário ou centenas de funcionários saírem da Red Bull se ela está tão bem? O que faria os funcionários saírem da Mercedes se ela está tão bem assim para o novo regulamento? Está tudo muito estranho. Você não concorda comigo? A verdade é que nós não temos algo concreto para falar desses motores. São só rumores e é claro que as equipes têm, sim, informações privilegiadas sobre os rivais. Sempre tem um vazamento de informação que vão ficar entre eles e a gente só vai saber disso daqui muito tempo, daqui muitos meses, talvez só quando iniciar a temporada 2026. Mas até lá é tudo rumor, é tudo especulação. Pode ser que a Red Bull chegue com um motor muito forte, pode ser que a Audi chegue com um motor muito forte, a Audi também está sendo dita aí como bem atrasada no seu cronograma. Pode ser que a Mercedes, a Ferrari, enfim, a Honda. Todo mundo tem potencial para acertar em cheio ou para errar feio também esse motor como foi em 2014, né? Mas vamos ver o que acontece. Só que a nossa notícia principal de hoje é relacionada a Adrian Newey de novo, né? O Newey aparecendo aí, que é o seguinte. De acordo com a matéria que você confere na descrição, a Red Bull teria ignorado alerta de Adrian Newey sobre as atualizações. Ele foi visto no paddock algumas vezes após o anúncio de saída da equipe, como bem sabemos. Inclusive estava no evento da Red Bull no lançamento da RB17. Só que a Red Bull vem perdendo desempenho em comparação com McLaren e Mercedes. E aí a gente sempre coloca como sendo McLaren e Mercedes é que estão melhorando muito e a Red Bull é que não está conseguindo melhorar o seu carro. E é aí que tal detalhe, a influência de Adrian Newey teria diminuído significativamente na equipe e ele discordou fortemente de algumas das mudanças feitas, especialmente no sistema de resfriamento. E que as mudanças teriam sido feitas sem o seu aval, com o Pierre Roachet chamando a responsa para ele mesmo. E aí nós vimos o resultado. Se isso aqui for verdade, de que a Red Bull ignorou o que o Adrian Newey estava falando, aí nós temos uma explicação bem interessante para aquilo que já estávamos falando antes, né? Quando você tem um Newey da vida na equipe, você precisa utilizar a expertise desse cara. Você não pode simplesmente ignorá-lo. Por isso que eu fiz esse drama todo com a Ferrari agora há pouco, falando pô, mas não é para isso que você contrataria o Newey? Não é para ter justamente o cara tomando conta de tudo? Por que você vai deixar o Newey descanteio? Se isso for verdade, a Red Bull está deixando o Newey descanteio, ignorando o que ele está falando e aí o carro começou a ser alcançado rapidamente pelos demais, inclusive tendo agora problemas de acerto, então está na cara que a Red Bull não está preparada para perder o Newey. Aí a gente vai começar a ver uma Red Bull perdendo espaço por conta disso. É provável, ok? É provável. Mas é uma notícia, no mínimo, curiosa. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!